Eu botei o Marcos pra fora de casa, depois de ser muito espancada, machucada, no corpo e na alma. Ele me socorra. Teve um dia, ele é naquele... Ele pegou uma raquete de tênis e me bateu. Me bateu com uma raquete de tênis. E um dia que ele me levou à loucura, que eu peguei uma arma, uma arma que ele tinha em casa. Ele sempre guardou uma arma em casa. Eu peguei a arma e atirei nele. Não pegou, mas eu podia ter matado ele, eu podia ter estragado a minha vida de vez. Eu não tô conseguindo ter paz, ele é. Oh, meu Deus. Calma, menzinha, calma, calma. Vamos tomar um café, vamos tomar uma água, não fica assim, não. Ele me segue por todos os lados. Ele telefona, faz ameaças, depois manda flores, presentes, bilhetes, conjuras de amor. É o inferno, Helena. Eu não quero mais saber dele. Todo o amor que um dia eu senti por ele acabou. Hoje, hoje eu odeio esse homem com todas as minhas forças. Bom dia. Bom dia. Como é que o senhor entrou na minha sala sem ser anunciado? Eu não encontrei ninguém que fizesse a gentileza de me anunciar. A sua secretaria está às moscas. O senhor quer falar comigo? Exatamente. Marcos, você não tem o direito de... Eu vim aqui lhe dizer pra não acreditar em nada do que a minha mulher tá dizendo. Eu não estou entendendo. O assunto que nós duas estamos tratando é um assunto que diz respeito apenas a nós duas. Vocês estão falando de mim, usando o meu nome indevidamente. E o que ela está dizendo é mentira. Mentira? Que mentira que eu estou contando, Marcos? É mentira que você me espanca? Que você sempre me espancou? Que você vive me ameaçando? Que transformou a minha vida nesse inferno? Calma, Raquel. É mentira, Marcos. Você vai negar, você tem coragem. Não. Bati, bati sim. Agora você vai dizer a sua diretora também o motivo? Do que é que você está falando? Do seu envolvimento com um aluno aqui da escola. Um rapaz menor de idade? Bati sim. Bati porque a Raquel está me traindo. Como um aluno. O Fred. É mentira o que ele está falando, ele... Todo mundo aqui da escola já sabe. É só perguntar. Aqueles que não sabem, desconfiam, comentam. Até a mãe do aluno já está sabendo. Olha, o que o senhor está dizendo... Chega já não é como prova. Uma foto dos dois nus na cama? Seu canalha. Como é que você pode dizer isso? Você está me traindo com a Inicina, Raquel. Os dois vivem se encontrando fora da escola. Não, o Fred. Ele é um aluno como outro qualquer. Basta olhar para a cara do garoto. Está totalmente apaixonado por ela. E você, seduzindo o garoto? Está acontecendo aí, Raquel. Olha, que susto. Volta para a sua aula. O que existe entre mim e ele é apenas uma afinidade, Eliana. Nós gostamos das mesmas coisas, só isso. Nós gostamos tanto das mesmas coisas que foram parar na cama. Eu não admito que o senhor entre na minha sala para fazer acusações infundadas. Eu é que não admito ser tratado dessa maneira. A senhora está dando ouvidos ao que ela está dizendo. E o que ela está dizendo é mentira. A vítima nessa história sou eu. Eu sou o traído. Raquel me engana desde quando ela começou a dar aula nessa escola. Aos olhos de todos, eu sou o monstro. E ela não passa da boa moça, injustiçada e perseguida. Isso é mentira! Baixe o seu tom de voz. O senhor está dentro de uma escola. Dentro da minha sala, onde entrou sem ser convidado. Se a senhora se preocupa tanto com a sua escola, devia combater e repudiar esse tipo de comportamento aqui dentro. Eu não lhe dou o direito de dizer o que eu devo fazer dentro da minha própria escola. A senhora percebe a gravidade? Tem noção da gravidade do que nós estamos falando? Eu não vou discutir com a senhora em cima de acusações infundadas. Mas eu venho aqui dizer que a minha mulher está me traindo como um aluno da escola que a senhora dirige e a senhora me diz que as minhas acusações são infundadas. Acha que eu estou inventando? Acha que é fácil para mim? Acha que é fácil para algum homem admitir que está sendo traído pela própria mulher? Não é a primeira vez. Eu estou sendo traído pela segunda vez. A senhora pode imaginar o que isso significa. A mágoa. A mágoa que isso causa. Duas vezes, professora. Duas vezes. Mentira! Mas você já contou a história do galo de São Paulo, Raquel? Para com isso, Marcos! Sai daqui! Não, mas então eu vou contar. Não, por favor. Eu não quero mais ouvir nada do senhor. Por favor, saia da minha sala. Tudo bem, eu saio. Se a senhora prefere assim, eu saio. Mas eu vou sair para denunciar o envolvimento amoroso de uma professora de educação física com o seu jovem aluno menor de idade. Eu vou falar com a mãe do garoto. Eu vou aos jornais. Eu vou fazer um escândalo. Aí sim, a senhora vai ter que se preocupar muito com a sua escola. Porque depois disso tudo, eu quero ver ficar um aluno aqui dentro.